Fala, Sinto Cachorro, beleza? Eu sou o Ulisses Guimarães. Morreu. Mas tô vivo. Eu sou a Fada Bela. Fada Bela. Eu sou o Arthur, lembra? Nossa, meu Deus. É caça-talente. Você não vai, porque vocês não lembram nem do Romário, vocês não vão lembrar da Fada Bela. Da Fada Bela e do Arthur. O Ratinho Max. É verdade, pô, saudade. A Priscila do... Do TV Colosso, meu irmão. Sim. Ai, meu Deus. Enfim, nesse vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês, segue nós no Twitter, lá, no Instagram, por favor. Vamos interagir bastante, tá? Os links estão aqui na descrição, é só clicar e já vai lá e segue, tá bom? Manda mensagem, a gente vai tentando responder na medida do possível, porque tá difícil, mas a gente tenta. Tamo interagindo sempre. O Twitter é mais fácil, é o que a gente sempre fala. Então vamos interagir bastante, tá bom? E dar uma força pra gente continuar trabalhando. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar de quem? Lelê. Vamos falar de L.A. L.A. Lelê. A Cidade dos Anjos. Lelê. Leandrinho Messi. Leandrinho Messi, eu gosto. E Los Angeles Galaxy. Vamos lá, como a gente já falou aqui, a crise no Barcelona realmente existe. Não é pequeno. A gente fez um vídeo esses dias falando do que a diretoria do Barcelona, comandada pelo presidente atual. Foi lá e contratou uma empresa de disparo, disparo não, né? De criação de robôs para maldizer menino Leandrinho. Entre uns deles é o Messi. Ou seja, o próprio Barcelona falando mal do melhor jogador da história do clube. José Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, contratou a E3 Ventures. A gente já fez o vídeo explicando, tá? Se você quiser, é até aí. Clica aqui e assiste, tá? Explicando toda essa situação. E aí, o futuro do Messi pode estar até vinculado ao Barcelona, sim, claro, porque é a maioria das histórias do clube. E ele sempre falou que gostaria de ficar. Mas nunca o futuro do Messi ficou tão aberto como ele está agora, porque o contrato dele vence na outra temporada, mas nessa já tem uma cláusula que permite ele sair de graça para o clube que ele escolher. Não é mais aquilo de pequenos centros. Não. E aí, o Los Angeles Galaxy, dois Estados Unidos, ex-clube de Ibrahimovic, ex-clube de David Peckman, visualizou. David visualizou a oportunidade de ter o melhor jogador da atualidade aí, junto com o meu pai, o Cris. Pois é, o melhor do mundo, da atualidade. Foi lá e falou, rapaz, pode sair de graça mesmo. E lá na MLS, existe um sistema assim. Todos os clubes, eles podem ter um grande jogador, super star, que seria o jogador que tem o maior salário do elenco. São níveis de salário na MLS, tá? A maioria dos jogadores ganham, sei lá, eu vou só chutar, tá? 150 mil dólares por mês, a maioria. Aí tem outro nível, que são três jogadores que eles recebem 300, e tem o super star, que aí o salário, não sei como é que eles negociam, mas é um salário bem mais alto. É um salário importante pra marketing e tal, faz sentido o cara poder receber mais, porque você não vai trazer, tipo, o Ibra pra ganhar o mesmo tanto que o Zé Pelego da MLS, né? Por enquanto, o super star do Los Angeles Galaxy é o nosso querido Titi Arito. Mas se vier o Messi, eles vão readequar o salário do Titi Arito a um desses três. Ou manda pro outro time da MLS mesmo, é franquia, é pau, você escolheu. Vai pro UFC, joga lá com o Vela. Mas se a gente tem o Titi Arito, não dá pra trazer mais. Meu irmão, Titi Arito, rodou meu irmão. Desculpa, vai voltar pra Europa. Me desculpe, mas vai jogar no Atlas do México. Isso, e aí o Messi seria esse grande super star pro Los Angeles Galaxy. Lembrando que o time do Beckham também tem muito interesse em trazer o Messi, tá? Eu acho que seria pro Beckham, Titi Arito com o Messi, seria muito mais simples do que o Los Angeles Galaxy. Mas o Galaxy já tem uma história de contratar grandes estrelas. O próprio David Beckham é o grande exemplo dele. E com sucesso, né? Exato. E aí, trazendo o Messi, a ideia é elevar ainda mais o nome da liga, pra que jogadores ainda em grande performance, queiram sair dos grandes centros europeus pra jogar nas ligas dos Estados Unidos. Porque você imagina, se o cara consegue trazer o Messi, por que que não vai trazer outro? Pois é. Se leva o melhor, meu irmão, dá pra trazer qualquer um. O David Silva tá quase indo pra lá. E o David Silva, por mais que ele já seja mais, ele tem 33 anos. Ele ainda tem muito futebol pra entregar em alto nível. Tem fogo pra queimar, hein? A lenha pra queimar. É diferente de quando foi o Gerrard. É diferente de quando foi o Lampard. Já estavam na descendente. O David Silva, por mais que ele esteja começando na descendente, ainda tá em alto nível. Entendeu? Agora, se um Galaxy traz um Messi, cara, é lógico que o Messi estaria abrindo mão de lutar pela bola de ouro, né? Porque eu acho que tem alguma coisa na MLS que, tem alguma coisa na FIFA que, gols da MLS não concorrem no Buscas, tem tudo isso. Porque tem um gol lá que um cara fez um front-table, que ele dá um... É porque o nível é baixo. Não, não é por causa do nível, é por causa do campeonato. O sistema da MLS é diferente da FIFA. Ah, por ser franquia, talvez? Não tem rebaixamento, é diferente. É uma liga americana. É um futebol de laboratório. Exato. É uma liga americana, então tem algumas restrições na FIFA. Eu sei que eles lutam por bola de ouro e tal, é que não tem como, mas o Messi indo para os Estados Unidos, ele estaria abrindo mão dessa coisa de bola de ouro. Mas, seria outra realidade, né? Ele vai ainda agora, mas como a gente previu aí, o Beckham vai na orelha, que é do outro time. Do Inter Miami. Que pode não ser Inter mais, pode ser só Miami. Eu acredito que o Messi ainda quer jogar em alto nível, mais Champions, eu acho que ele vai agora para os Estados Unidos. É, nem sei se ele vai sair, eu acredito que se ele sair, o caminho é o City ou é o Juventus. Por enquanto, são esses os caminhos, né? O meu favorito é ele junto com o pai. Eu quero ver esse negócio antes de morrer. Um beijo na boca dos dois, depois de um gol, tipo Maradona e o Canija. E o Ibrahimovic, por quê? Nossa, que duplinha maravilhosa. Enfim, o fato é, segundo o gol.com, o Galax foi atrás do Messi, já para saber a situação dele, se há interesse. Ainda não tem nenhuma fala do Messi oficial, lógico que ele não vai falar sobre isso agora, mas o fato é que os clubes estão indo atrás dele. Então vamos ver qual caminho ele vai escolher para o futuro dele. Eu acredito que ele fica no Barcelona ainda. Eu também acho. Eu acho que ele vai acabar renovando o contrato dele aí e tal, mas eu quero, depende de como essa diretoria vai ser. Se vai continuar essa diretoria, ele sai. Ele não vai para os Estados Unidos antes do Cristiano Ronaldo estar jogando, vai deixar o Cristiano se jogando sozinho na Europa? Sim. Porque tem muito do ego dos dois aí, né? E eu só estou falando, cara, o que a gente fala aqui é achismo. Eu acho que vai acontecendo. Não estou cravando nada. Exatamente, a gente pega uma notícia, dá a notícia e dá a nossa opinião. Como você também pode dar a sua opinião e ser contrário a nossa e discordar. É normal. É a vontade. Enfim, quero saber a sua opinião aí, inclusive. Comenta aí, tá? Faz um curta, comente, compartilha, importante pra caramba. Se vocês querem no canal, se não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo e eu sou o Jaspion agora. Eu sou o Giban. Giban? Giban é bom. Nossa, eu gosto de Giban.